Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer o ponto palito no crochê tunisiano. É uma técnica bem legal, aliás, falando em técnica, eu já gravei um vídeo anterior onde eu explico pra vocês toda a questão de numeração de agulha, que tipo de fio usar, a variação dos pontos, de peças, agulha correspondente a cada fio, enfim, as introduções básicas. E é só você clicar aqui em cima, nesse link no vídeo, que você vai diretamente pra essa aulinha. Bem, e hoje eu vou mostrar um dos principais pontos, um dos pontos mais básicos no tunisiano, que é o ponto palito. Eu vou usar para a confecção do ponto o barroco Maxcolor número 6 e vou usar a agulha número 8. A agulha de crochê tunisiano, ponta de crochê, comprimento do tricô, que eu explico pra vocês lá naquele vídeo de introdução, que eu acabei de deixar o link. Bem, e aqui, você tem então a agulha um pouco mais grossa, aqui a indicação no Maxcolor é a agulha 4 a 5, eu vou usar a agulha número 8, geralmente eu usaria uma 6, por aí, um pouquinho só mais grossa. Mas, pra facilitar a visualização do ponto, eu vou usar uma ainda um pouco mais grossa, e você também pode variar dessa forma. No novelo sempre vem a indicação tricô e crochê. Então, a gente fica aqui entre o meio das duas, sempre um pouquinho mais grossa que a de crochê, um pouquinho mais fina que a de tricô. Bem, e tanto o barroco Maxcolor, toda a coleção, todas as cores, e também as agulhas para crochê tunisiano, desde as mais finas até as mais grossas, e também as agulhas de crochê tunisiano no alumínio, também as mais finas e as mais grossas, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, pra que você conheça a loja, confira todas essas novidades e as promoções. E é tudo muito rápido e muito simples. Você compra aí na sua casa e recebe com toda a rapidez e segurança. Bem, agora que a gente tem a lista, vamos dar início à nossa aula. Bem, eu já mostrei lá no vídeo de introdução ao tunisiano, como a gente segura a agulha. Então, aqui, a gente geralmente segura a agulha de crochê dessa forma. Eu vou segurar aqui a minha agulha já com a mão virada pra frente e não pra trás. Por quê? O tunisiano, ele vai ficar todo na agulha, nas carreiras, então ele pesa um pouquinho mais. Então, acostumando já a segurar dessa forma, com a mão virada pra frente e não pra trás, ele facilita bastante, tanto a confecção, quanto essa questão do peso. Eu inicio o pontinho da mesma forma que o crochê tradicional, trabalhando as correntinhas. Então, uma, duas, três. Aqui eu vou trabalhar 12 correntinhas, então trabalho até completar as 12 e volto iniciando a primeira carreira do ponto. Fiz as 12 correntinhas e lembrando que aqui eu vou trabalhar a largura que eu queira correspondente ao tamanho da peça, a largura da peça. Então, as duas correntinhas eu pulo uma, duas, venho na terceira, passo por dentro da correntinha e deixo a laçada na agulha. Venho na próxima corrente, puxo a laçada por dentro da corrente e deixo na agulha. E assim ela vai ficando, ó. Puxo a laçada por dentro da corrente e deixo na agulha. Então, eu não termino os pontos, eu vou deixando os pontos na agulha. Enchendo, ó, como se fosse no tricô. Passo pela laçada e venho por dentro da correntinha. Puxo a laçada e venho por dentro da correntinha. Dessa forma até chegar ao finalzinho da carreira. Terminei toda a carreira, então fica parecendo um tricô, ó. Se não fosse pela ponta no crochê. Agora eu vou voltar. Então, a minha carreira sempre vai ser de ida e volta pra completar a carreira. Então, aqui eu puxo a laçada passando por dentro da agulha e passo pelas duas primeiras laçadas do ponto. Mais uma vez, puxo a laçada e passo por duas laçadas do ponto. Puxo a laçada e passo por duas do ponto. Puxo a laçada e passo por duas do ponto. Então, assim eu vou trabalhando até chegar ao finalzinho da carreira. Pontinho por pontinho, sempre tirando de dois em dois. O detalhe aqui é sempre pegar a laçada e passar por dentro de dois. Então, eu nunca posso esquecer de puxar a laçada. Então, puxo a laçada e passo por dentro de dois. Puxo a laçada, passo por dentro de dois. Então, olha só a minha carreirinha, como vai ficando. Depois da carreirinha finalizada, eu volto a encher a agulha. Eu vou ter aqui todos esses risquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses risquinhos, eles servem como base pra pegar essa laçada e começar a trabalhar a próxima carreira de pontos. Então, eu venho... Essa primeira laçadinha aqui eu não preciso pegar porque eu já tenho uma na agulha. Eu venho na próxima, passo a agulha por baixo dela, puxo a laçada e deixo na agulha. Venho no próximo, passo a laçada por baixo dela e deixo na agulha. No próximo, passo a laçada por baixo dela e deixo na agulha. Então, ele vai alinhando, ó, vai ficando bem retinho. Venho, passo e deixo na agulha. Isso até chegar ao penúltimo ponto. Porque no último ponto eu tenho um detalhe pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no último pontinho, então eu tenho ali a última laçadinha, o último risquinho pra passar pela agulha e trabalhar o ponto. Sempre nesse último eu passo por dentro de duas laçadinhas. Aqui está a frente e aqui está atrás. Por quê? Assim, eu tenho aqui como se fosse um ponto de borda no tunisiano, que ele deixa a carreira mais firme. Então, aqui já enchi a agulha novamente. Agora, como eu volto? Da mesma forma que eu já fiz na carreira anterior. Então, puxo a agulha, venho aqui, passo uma laçada e passo essa laçada por dentro de duas laçadinhas do ponto. Busco a laçada e passo por dentro de duas laçadinhas do ponto. Busco a laçada e passo por dentro de duas laçadas do ponto. E assim até chegar ao último pontinho, ficando só com uma laçadinha na agulha. Então, olha como ele é simples e gostoso de se confeccionar. E rápido também. Eu acho o crochê tunisiano assim bem rápido. Depois que a gente pega o jeitinho, então vai que vai. E aqui, ó, a gente já tem uma nova carreira dos palitinhos, dos risquinhos se formando. Vou fazer até o final e volto enchendo a agulha novamente. Fiquei só com uma laçada na agulha e agora eu começo o mesmo processo, enchendo novamente a agulha. Vou enchendo e volto fazendo a carreira. Então, venho em cima do risquinho do palito, pego a laçada e passo por baixo da laçada do ponto palito. Passo a agulha por baixo do pontinho, busco a laçada e passo por baixo. Vou deixando cada uma delas na agulha. E dessa forma, ó, eu vou por toda a carreira. Quando eu chegar ao final da carreira, mais uma vez, volto pegando de duas em duas. E dessa forma, eu trabalho até o comprimento que eu queira. Eu vou fazer mais algumas carreiras pra mostrar pra vocês como fica o ponto, mas basicamente é isso mesmo. E com esse ponto, você tem uma grande variação de peças a serem confeccionadas. Tanto as peças de moda, as peças de decoração, as peças infantis, manta, enfim, dá pra gente variar muito mesmo. Uma almofada, é só usar a criatividade aí pra confeccionar as peças. Chegando na última laçadinha, sempre lembrando de pegar uma da frente e uma que fica ali atrás, pra dar firmeza à nossa carreirinha. Então, ó, mais uma vez. Já terminei mais uma carreira. Agora, a gente consegue ver ainda melhor o ponto se formando, ó, como ele fica bem bonito. Já trabalhei aqui por algumas carreiras. Então, olha como fica bem bonito o ponto. O lado que eu tenho aqui, essas laçadinhas, os palitinhos, é o lado direito. Esse lado que se assemelha com um ponto tricô, no tricô mesmo, então é o lado avesso. Agora, vamos pro arremate. Ah, deixa eu dar uma dica de como contar as carreiras. Então, aqui, ó, cada palitinho desse, ó, cada laçadinha que fica por cima é uma carreira. Então, se você tiver dificuldade pra contar, pode passar assim com a ponta da agulha de crochê ou outra agulha de tunisiano e ir contando os palitinhos. Cada palitinho desse, uma carreira. Bem, então, depois, ó, eu já concluí aqui a altura desejada do meu trabalho e eu quero arrematar. Então, o arremate eu também faço em vai e vem. Então, aqui, eu inicio o arremate pegando de duas em duas. E já arrematando, ó. Pego duas, vou fazer novamente. Então, aqui, tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas e venho tirando. Pra ficar só com um pontinho na agulha, como já fazemos. Só que aqui, depois de terminar essa carreirinha, o arremate ainda não está pronto. Eu tenho que fazer mais uma carreirinha finalizando por completo. Então, vou chegar aqui até o final e volto pra trabalharmos essa carreira. Então, aqui, eu já fiquei com a minha carreira só uma laçadinha na agulha, mas dessa forma aqui ele ainda não está arrematado por completo. Então, eu venho como se eu fosse trabalhar uma carreira, uma nova carreira, só que nós já vamos trabalhando o palito e arrematando. Então, eu passo por baixo da laçada e passo por dentro da laçada que está na agulha. Passo a agulha por baixo da laçada do palito, puxo a laçada e já passo pela laçada que está na agulha. Passo pela laçada que está no palito, busco a laçadinha e passo por dentro da laçada que está na agulha. Uma dica bem legal pra que ele fique elástico é que você não aperte muito essa laçadinha que está na agulha. Então, se ela fica bem soltinha, bem frouxinha, o ponto fica mais bonito, ele fica um ponto uniforme com as carreiras anteriores já. Então, passo pela laçada do palito, busco a laçada e passo por dentro da laçada que está na agulha. Dessa forma, eu vou até o final da carreira, depois é só arrematar o fiozinho e já teremos aqui a nossa pecinha, a nossa amostrinha finalizada por completo. E dessa forma, você também arremata quando for trabalhar aí as suas peças, mesmo peças inteiras, gorro, cachecol, gola, tapete, almofada. Então, ó, como fica bonito o acabamento, diferente do que tínhamos na carreira anterior. Então, ele fica bem certinho, ó, um acabamento bem bacana, até pra depois dar continuidade, fazer um acabamento em volta, então é bem legal. E como eu disse pra vocês, mantendo ele bem soltinho, ele fica bem elástico. Bem, pessoal, então esse foi um ponto básico, um dos primeiros pontos e dos mais usados no crochê tunisiano. E nós finalizamos a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando, pois teremos uma série completa de crochê tunisiano aqui no canal do Mega Armarinho. Bem, e dessa forma, encerrando a nossa aula e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho